Olá, galerinha! Aqui é a Rei e eu vim trazer um vídeo super divertido pra vocês e ela está de volta! Uuuuuh! A vida está dividida! Uuuuh! Então, pessoal, nós viemos fazer um vídeo que vocês gostaram muito, que eu fiz no meu canal com o Rui, Mundo da Rei e do Rui. Vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês, pra vocês correrem lá depois desse daqui. Que é o... Roleta de Comidas Coloridas! Gente, a roleta vai decidir as cores das nossas refeições, do que a gente vai comer o dia inteiro. O dia todo. Ai, meu Deus! Tem coisas legais. E tem coisas péssimas, como ração no marrom. Ai, mas tem Nutella! Vamos testar essa sorte. Pessoal, pra quem ainda não conhece, como é que vai funcionar? Eu e a Bruna não tomamos café da manhã. E aí, a gente vai girar, cada uma uma vez, pra ver qual cor que a roleta vai escolher pro nosso café da manhã. Se a Bruna tirar uma cor, ela não pode repetir mais aquela cor. Mas eu ainda posso tirar aquela cor. Então, se a Bruna tirar amarelo, ela não pode tirar mais amarelo. Mas eu posso tirar. Por isso que cada comida tem duas opções. Ai, tem coisas que não são nada de legais. Tem coisa que não tem a ver com o café da manhã. Tem coisa que não tem a ver com o almoço. Né? Vamos ver como vai ser. É sorte. É sorte. Lindo as notificações, pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. E se inscreva também no meu canal com o Rui. Mundo da Rê e do Rui. A gente sempre posta muito vídeo divertido lá. Vale a pena conferir. Depois desse vídeo. Então, acompanha o vídeo. Pessoal, nós estamos com muita fome. Vamos lá, vamos, 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 vamos. Vamos bater o ímpar, então, pra ver quem começa, pra ver quem começa chegando. É, tá. Então, vamos lá. Ímpar. Não dão assim. Já. Ai, a Bruna ganhou. Eu sou esperta. Nesse, é bom quem começa, porque você tem opção. É. Eu tenho opção. Eu acho que todas as opções têm opções legais, né? É, todas as opções. Por exemplo, agora de café da manhã, eu não queria comer nem um alface, nem um macarão. É, é verdade. Eu, olha, de café da manhã, eu preferia tirar um iogurte. Ai, açaí. Açaí eu gosto, vou dentro dele. Uma frutinha. Ai, um moranguinho. Ai, eu comeria uma Nutella também. Ou uma paçoca. Ah, é. Qualquer horário é válido. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver, gente. A roleta é improvisada, hein? Então, vamos ver o que vai dar aí. Pode comer com a roleta. Ó, dá, 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 dá. A roleta é devagar. E saiu o laranja. Laranja não, é bege, é esse, né? Não, bege é esse aqui. Ah, tá. Saiu o laranja, né? É, o laranja. É, o laranja. Laranja. Laranja você tem a opção de damasco ou uma maravilhosa tangerina? Ou laranja, eu não sei o que é isso. O que foi o Rui, gente, que separou as opções pra gente. É, é a tangerina. Você vai escolher a tangerina? Eu adoro a tangerina. Ah, eu adoro a tangerina. Ainda tá geladinha. Mas espera aí, que antes eu vou tirar o meu, pra gente começar a comer juntas. Tá bom, tá esperando ela daqui. Gente, pelo menos, ainda tem uma opção boa de laranja, caso caia o laranja também. É, ainda tá. Vamos ver, deixa eu ver aqui, roleta, conta, vamos lá, conta comigo, roleta, vamos lá. Eu quero tirar... Ah, eu esqueci de explicar. Se tirar o outro escolhe, você escolhe pra mim. Eu escolho a cor que você vai escolher. Ah, tá. E livre, eu escolho. A pessoa escolhe? Isso é bom, hein, gente? Eu quero tirar livre. Um, dois, três e livre. Um, dois, três. Outro escolhe. Outro escolhe. Outro escolhe. Ai, eu não acredito. Ai, quase. Um, dois, três e livre. Agora é bege. Agora é bege. Gente, eu não sei se eu escolho a torradinha, que tem muito a ver com o café da manhã, ou paçoca, que eu amo paçoca. É verdade, amiga, uma escolha difícil essa. Eu vou escolher a paçoca, gente. Mas tá bom, você precisa escolher a ração, tá ligado? É, eu vou escolher a paçoca, que eu amo muito paçoca, que eu tô com medo de não tirar mais paçoca. Ai, o meu é saudável. Ai, o brilho e o tudo. Hum, gente, ó. E não, é laranja, gente. Ela tem girina. Ai, mas tá muito lajinha. Hum, delicioso. Muito bom. Então agora você não pode mais tirar nada laranja. Não, é lógico que eu tinha que escolher a paçoca, mas eu ia poder tirar mais ela. É. Eu não posso mais tirar nada laranja. Hum. Uma delícia, eu tô gostando desse jogo, amiga. Tô gostando dessa roleta aqui, é a nossa amiga. Hum. Não é? Por enquanto, né? Será que até à noite? O que pode acontecer? Pode acontecer de as duas tirarem marrom. Tem que ter que comer ração. Não tem opção de não comer, tem que comer. Tem que comer. Ai, gente. Ou pode acontecer de as duas tirarem açaí, meu roxo. Beterrado é bom. É, mas não é tão gostoso quanto as outras coisas que tem aqui, né? Sim. Se for de lanche também. Hum. Bom, vamos terminar de comer. Hum. E mais tarde a gente volta na hora do almoço, né? Pra decidir o que que vai acontecer. No café começou muito super bem. Espero que continue assim pro almoço. Vamos ver, Beza. Então continua acompanhando aí. Pessoal, é hora do almoço. Pelo amigo, eu gostei do meu café, mas eu vou te falar que eu tô com fome. Já tá com fome, né? Foi gostosinho, mas não me enxeram, não. É, mas também só uma laranja, né, gente? Eu comi um monte de paçoca. Paçoca é muito quente. É, já dá mais, já é muita sustância. E como a Bruna começou girando o primeiro... Agora é você. Agora sou eu. Pra mim é ótimo, porque se tirar, os dois tirarem, por exemplo, marrom, eu começo a escolher a melhor do tal. Caramba, amiga, eu posso ter que comer a ração agora? Agora não! Gente, sou boa. Não, 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 não. Olha, tá. Só um fechamento. O que é isso? Olha só. Eu vou tirar livre e a Bruna vai tirar o outro escone. O alcoólico. Vamos lá, vamos lá. Outro, 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 outra. Vai, vai, vai. Livre, livre. Não! Caraca! Meu Deus. Livre. Gente, eu não sei se eu escolho uma Nutella no almoço, aí só sobra a opção de ração pra Bruna. Ai, amiga, seja minha... Seja minha amiga, né? Seria uma boa coisa. Gente, olha só. Eu vou pegar Nutella pro almoço. Porque aí, se cair marrom, o outro escolhe, a Bruna vai ter que comer a ração. Vocês estão vendo o plano maquiavélico. 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 Gente, se eu tirar marrom, ela vai pegar Nutella e vai sobrar ração pra mim. Eu tenho que fazer isso o quanto antes. E olha só. Ah, você tomou de café da manhã um paçoca, agora você vai almoçar a Nutella. O vídeo vai ser praticamente 20 minutos atrás. É, é verdade. Pode ser que depois, imagina, depois de cair isso. Gente, eu sei que não é certo Nutella no almoço, mas a minha escolha vai ser a Nutella. Então, não façam isso. Almocem direito, mas eu vou comer a Nutella no almoço só pra Bruna tirar a ração. Ai, gente, eu tô me arrumando. Vamos lá, tá aqui guardadinha a Nutella, vamos ver o que você vai tirar. Se cai o outro, você tem que ser legal comigo. Você é super legal, você vai comer a comida do Pimpy, aí ele vai ficar chateado. Não. Poxa aí comigo, galera. Ração, hashtag ração, hashtag ração. Não, não, você quer viver comendo ração, gente? Tá, vamos lá. Ai, tô nervosa. Ai, ai, não me importa. Outra escolha, não, não, não. Beijo, beijo. Ah, tudo bem, gente. Não passa fome, mas tá tudo certo. Vou comer esse papatinhozinho. Ai, eu fiquei até com o coração acelerado, gente. Eu fiquei nervosa, meu Deus do céu. Caraca. Gente, eu tô em muito perto aqui, ó. Oi? Muito perto. Nossa, esse jogo tá emocionante. É emocionante, gente. Despegar minha Nutella. Gente, quem curte no... Hummm. Tem a oportunidade de ser um creme. Vou fazer Nutella aqui. Isso, é pra lá. Pode ser roubo no desafio. Hummm. Verdade. Comparado a ração, é gostoso. Muito bom. É verdade. Mas... Pro lanche a gente ainda tem a ração e pra janta ainda tem a ração. São quatro? São quatro? Não, são duas. Porque eu não posso mais tirar a ração. Ah, é isso que eu ia falar. Só a Bruna pode tirar a ração. Eu já tirei marrom. Eu ia falar isso agora e ia ser lindo se quer esse marrom de novo pra você. Esse jogo... Não tem como. Esse jogo é muito difícil, gente. Gente... Dá um almoço todo sujo, né? Não, ainda não. Dá um almoço maravilhoso. Eu vou comer essa Nutella todinha. Eu vou comer isso aqui tudo, porque eu tô com fome. Hummm. É, e é pouco pra fazer essa torradinho, né? É. Ai, meu Deus. Passar fome hoje. Hummm. Mas vamos lá. Ainda mais tirar a ração. É. Então vamos terminar aqui o nosso almoço. E quando der a hora do lanche, quando ficar mais tarde, a gente volta aí pra ver se alguém vai tirar essa ração. Alguém não, se a Bruna vai tirar essa ração. Voltamos, galerinha. Eu estou com fome. Estou rindo de nervoso. Porque eu não quero comer ração. Pã-pã-pã. Ai, meu Deus, amiga. Eu queria, nesse lanche, comer um almoço, porque eu tô com fome. É, verdade. É verdade. Trocar tudo. Pelo menos. Pessoal, a gente já esquentou tudo de novo. Esse vídeo está dando trabalho. Será que a gente não sabe? É. É, tem que ficar arrequentando a comida toda hora, né? A gente não sabe o que vai cair, senão a gente vai comer frio. No meu problema, a Sarah tinha um problema, porque a gente já esquentou, né? A gente esquentou tudo de novo. 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 Muito bem. Vamos lá. Se a gente quiser. Então vamos pro lanche, então vamos pra musiquinha do lanche. Meu lanchinho, meu lanchinho, vou comer, vou comer, pra ficar fortinho, pra ficar fortinho. E crescer, e crescer. E quem começou fui eu da outra vez. Foi. Agora sou eu. Ração. Outra escolhe. Ração. Quem caiu? Eu não posso escolher marrom pra você, né? Tem que ajudar uma girada. Oi? Você não pode mais escolher, porque eu já tirei marrom. Ai, meu Deus. Ah, não. Outra escolhe. Se você cair no outro escolhe, eu que escolho pra você. Não. Ah, tá. Você cair no outro escolhe. Tá, vamos lá, gente. Eu vou com o pé. Marrom, onde eu escolhe? Não, não vai cair marrom. Não vai cair. É boa de verdade. Tá pertinho, quando eu escolhe. Ai, meu Deus. Tudei bastante pra nem pensar. Marrom, onde eu escolhe? Ai, meu Deus. Não, tá no roxo. Tá no roxo. Gente, tá no roxo. Olha só. Amiga. Quer que eu vá olhar? Não, tá muito não. É roxo. É roxo, gente. Deixa eu ver aqui na cama. Amiga, tá no roxo. Tá no roxo. Olha. Ah, controvérsias, mas tá no roxo, gente. Foi muito por pouco, gente. Roxo, pelo amor de Deus. Caramba, amiga. Eu fui muito quase. Foi muito perto. Mas você ainda tem a chance de tirar no jantar? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu me agarrar nesse açaí aqui. Eu não posso tirar roxo agora. Muito errado. Não, eu vou me agarrar nesse. Roxo, roxo, roxo. Roxo pra quem? Deixa eu ver o que eu quero tirar. Deixa eu pensar. Eu quero tirar ou os Cheetos, o laranja também. Foi você que tirou, né? A pipoca, que é o branco. É. Tem vários bons ainda. Tem, tem muita coisa boa. Então, vamos ver o que tem aqui de delicioso. Hummm. Vamos ver aqui. Eu tô muito feliz com o meu açaí. É, o açaí é maravilhoso. Eu gostaria ele, porque é um pote grande também. Você não vai nem por um pequeno, vai comer direto. Eu vou comer tudo. Eu tô fome, gente. Vamos lá. Vamos lá. E outra, 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 outra. Outra, outra escolha. Outra escolha. Não, nem roxo, nem outra escolha. Nem roxo, nem outra escolha. Laranja ou rosa? Nossa, parou no meio. Muito no meio. E agora? Vê lá pra tirar o teste. Deixa eu ver o tiratema aqui, porque se for no meio, já é. Muito no meio. Eu acho que tá um pouco mais pro rosa, porque a seta tá girada. A seta tá um pouco torta, então ela tá mais pro rosa. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar o rosa, mas a gente ajeita a seta pro próximo. Tá, tá bom. Pra não ter essa... Os dois também são legais, então tudo bem. É, e aí tirar o laranja, os dois são bons. Os dois são bons. Eu vou escolher, gente, que eu adoro. Vocês sabem que eu sou um pouco fit. Eu adoro esse iogurte grego com polpa de morango, zero lactose. Tá bom, hein? Deixa eu abrir aqui. Então, o que é a cabeça? Gente, temos um erro nesse vídeo. Ai, meu Deus! Eu achei que ele fosse rosa, mas ele não é rosa. Ai, meu Deus. Então, eu vou ter que comer o chanito. E depois a gente põe um rosa pro jantar, né? Que ele substitui. Substitui um pro rosa pro jantar. Gente! Gente, eu adoro. Como pode um iogurte de morango não ser rosa? Não ser rosa. Eu já tinha comido esse iogurte, tinha certeza que era rosa. É. Marrom com branco. Será que ele tá estragado? O cheiro tá bom. Tá bom, né? Bom, vamos guardar ele na geladeira. Não vale. Eu vou comer o chanito. E aí, a gente pega outro rosa pro jantar. O chanito também é maravilhoso, gente. É, eu não faço uma diferença. E aí, ó, o que a gente pode fazer? Deixa eu tirar aqui. Pegar aquelas bolinhas rosas, que nem a gente fez no vídeo de comendo rosa. E eu vou pegar, ó, a bolinha rosa dele aqui, ó, gente. Não sei se dá pra ver. Eu também posso comer a bolinha rosa. É verdade. Mas esse açaí está maravilhoso. Já comendo do pote, gente. Eu tô com fome. Até que agora, até agora, todo mundo se deu bem. Sim. Mas, depois... Gente, eu tô comendo só as bolinhas, por enquanto. Eu tô comendo só as bolinhas, por enquanto. Eu posso tirar beterraba e a Bruna pode tirar ração no jantar. Imagina. O jogo vai apertando no final, né? O jogo vai apertando, gente. O jantar vai ser o pior. Ai, meu Deus. Que medo. Pode cair em outros colhos. Meu Deus do céu. Então, pessoal, vamos terminar aqui o nosso lanche maravilhoso, ó. Esse é bem rosinha. Não sei se eu mostrei pra vocês. Mostrou o teu rosto? Eu mostrei bem rosinho. Açaí não tem como, né? Esse daqui me surpreendeu. Então, eu vi que... Açaí é super roxo. E aí, a gente volta quando anoitecer, para se a roleta deixar um belo jantar. Voltamos para a jantar. Olha só. Eu estou impressionada com você. Ai, meu Deus do céu. Mas que esse dia comendo doce não está te fazendo bem, né? Estou ficando muito ligada. Ela está muito ansiedada. Então, como eu ia falar, tiveram cores que não saíram, né? É, verdade. Verde, não saí. É, mas são nove cores ali. Vai ter como sair tudo. Ai, meu Deus. Mas também não saiu nenhuma repetida. O bege, não saiu nenhuma repetida. O que essa ração tá fazendo aqui perto de mim? Ah, ela te ama. O Pimp mandou colocar perto de você. Gente, eu sou apaixonada pelo Pimp, mas não por isso. Eu tenho que comer a ração dele. E, gente, a gente teve que substituir o rosa, como vocês viram, no lanche. E a gente dificultou. Quem tirar a janta, vai tirar apenas chiclete rosa. Meu Deus, ou seja, se cair rosa, pra mim... É ruim. Eu vou ter que comer só o babalô, porque não tem opção, né? Você já comeu a outra? Come a caixinha em queijo. Ai, meu Deus do céu. E o único ruim que pode sair é o roxo. Você não tá com vontade de comer uma coisa salgada? Eu tô. Não, eu gosto de doce. Ai, eu sinto falta, gente. Mas eu comerei um arrozinho na janta. Ai, o dia inteiro? Eu acho que um arrozinho eu escolheria pra janta. É? Eu não sei. Ai, vamos ver. E quem é que começa agora? Você. Não, acho que o meu foi o último, que foi o rosa. Não, eu ganhei, depois foi você, depois foi eu, agora eu vou sair. Ah, sou eu? Ai, que tenso, então. É você, é isso mesmo. Eu quero tirar livre. Outra escolhe. Outra escolhe. Outra escolhe. Outra escolhe. Eu quero tirar livre. Pode rodar bem, amiga. Isso é isso, de querer. Que não tem querer. Que medo. Outra, 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 outra. Outra. Uma coisa só. Ai, que enchei. Ai, eu já tirei marrom. Eu não posso tirar uma mão de novo. Poxa, amiga. É uma regra muito importante. A pessoa não pode repetir a cor. Então, vamos mais uma vez. Beige. Gente, está com a cor. Estou com a cor. Estou com as mesmas cores, né? Ah. Vou dar uma girada ali cá. Peraí, deixa eu girar um pouco pra cá. Ai, meu Deus. Agora, e? Agora vai de vez. Cara, eu não quero te deixar o fim. Eu não quero dar uma bola. Que louco. Não, outra, 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 outra. Bege de novo. Bege de novo. Gente, tanta cor nessa mulher. Meu Deus do céu. Bem raro. Não, 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 não. Outro, 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 outro. Livre. 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 Ai, nem sei o que eu escolho. Olha isso. Pode escolher qualquer coisa. Eu estou na dúvida. Olha o que é. Eu queria juntar uma coisa. Eu queria juntar uma coisa salgada mesmo. Eu estou na dúvida entre o arroz e o feijão. É. Eu gosto muito de arroz, gente. Eu gosto de arroz, comida normal, comida japonesa. Eu vou comer o arroz. Eu vou comer um arroz. Ou, peraí, eu posso escolher uma coisa para sobrar uma coisa ruim para você. Amiga, você já fez isso uma vez. Você já fez isso duas vezes. Você quer fazer três? Quero. Meu Deus, gente. Quero. Eu estou combinado. É, mas eu não sei. Eu faço. É legal para comer na janta, para salada. Não tem nada agora que seja assim também. Ah, eu poderia tirar o morango, mas é pouco para o jantar. Eu vou pegar o arroz mesmo. E agora vai cair para você o outro escolhe. Você vai ver. Gente, arroz, ó. No livre. Outro escolhe. Outro escolhe. Ah, eu sou maravilhosa. Tá. Então, tá. Vamos lá. Eu tenho escova. Ai, gente. Cai em mão. Cai em mão. Gente, eu já calmo. Não. Amiga, seja favorzinho. Por favor. Última girada da última invenção. Amiga, seja não. Amiga, não. Seja legal. Por favor. Gente, esse momento está de paz. Na última girada da última invenção. É sério isso? Gente. É muito sério. É muito. Deu jantar. Se você quiser o pão em chão. Eu quero você comer jantar. Fazer companhia. Não pega ele para comer comigo. Amiga, escolha o babalô. Até me aterraba. Poxa. Você vai gostar do teu ronado. Eu acho que você e essa roleta, vocês combinaram. Gente. Amiga, roleta. Parabéns, amiga. Ah, entendo. A amiga, ela fala que a melhor amiga sou eu. Mas a roleta é. Eu estou dando isso. Escolheu livre para ela. Gente, veio muita sorte. Muita sorte. Muita, muita, muita sorte. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Vamos comer os nossos jantares. Você quer uma colher? Para o seu jantar. Comer igual cachorro. Seria legal. Tipo, pegar. Eu vou comer uma. Ai, amiga. Eu tenho que comer mesmo. Ai, meu Deus. Você já comeu ração? Eu acho que em algum desafio já saiu ração para mim. Mas eu cuspei. Eu não aguentei. Será que é tanto ruim? Tem gosto de papelão. É um papelão duro. Você vai lamber? É pior. É melhor que eu peguei. É melhor que eu peguei. É melhor que eu peguei, né? Tem que comer inteira? Inteira, né, pessoal? Nossa. Não tem gosto de papelão? Nossa. O pior é a consistência da ração. Nossa, não desce. Nossa, vou ficar com fome. O Pink tá perguntando por que você não gostou, que ele adora. Amiga, sério, você é muito ruim. Eu não sei. Ai, gente. Não gostaria dessa brincadeira. Mas não foi um bom dia bom para o time Bruna. Meu Deus. Um arrozinho gostoso. Sério, você é muito ruim. Tem gosto de peixe no final, peixe estragado. Não ia falar feio. Não, é peixe estragado. Meu Deus. Olha só, eu tô até suando. Eu acho que tem gosto de papelão, né? O pior é a crocância estranha, que é crocante e mole ao mesmo tempo. Dá um pouquinho de arroz, amiga. Gente, você quer um pouco de ração? Eu te dou um pouquinho. Um piquet. O piquet tá aqui embaixo, não entendendo nada. O que vocês estão fazendo com a minha comida, gente? Ai, meu Deus. Bom, eu comi nenhuma. Tá bom, né? Tá bom. Eu quero passar fome, então. Ah, não. Eu comi a ração toda. Ai, pessoal. Eu amei esse desafio. Eu espero que vocês tenham gostado também. E se gostarem, vamos deixar uma meta de likes para fazer o 2. Uma revanche? É. Quem sabe eu ganho novamente? Não, não. 10 mil likes. E nós fazemos o parte 2 da boleta de comidas coloridas. Eu quero vingança. Eu quero vingança. Você pode ser ainda pior. É. A gente pode voltar com coisas piores, como pimenta, né? Coisas mais pesadas. É, tem muitas possibilidades. Tinha muitas coisas boas aqui. Poucas ruins. Tu deu muita falta de sorte mesmo. Ai, não. Não foi falta de sorte, não. Foi tudo pano seu. Foi tudo pano seu. Pessoal, então, desde sempre, muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos. E lembrando que eu fiz esse vídeo também no meu canal com o Rui. Mundo da Rei do Rui. Corre lá para ver. Então, nos vemos no próximo vídeo.